Quem entende de estrada sabe que a Goodyear tem performance comprovada, quilômetro a quilômetro, por renomadas frotas de todo o país. A vantagem é a alta performance dos pneus, a parceria, a segurança, a transparência nas negociações, baixo custo por quilômetro rodado, um bom desempenho. A melhor escolha para o seu caminhão e para a sua frota. Quilometragem, resistência, performance comprovada. Isso é Goodyear. Goodyear.